Olá, amigos, muito bom dia a todos. Está entrando no ar mais uma edição do nosso podcast do AgroLink News, hoje, quinta-feira, dia 10 de junho de 2021. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e hoje nós vamos abordar um tema que tem preocupados produtores de carne suína e de frango, que é o aumento dos insumos que encareceram as rações. Além disso, vamos falar sobre os impactos para outros setores do agro? Tem ainda a previsão do tempo, as cotações de mercado e muito mais. Lembrando que o AgroLink News tem o apoio de Singenta, empresa que é líder no mercado mundial. A Singenta está apresentando um novo produto. Atenção você, produtor! Chegou o Minecto Pro, o seu controle único para diversas pragas. Além disso, você já sabe, em agrolink.com.br você encontra diariamente notícias, informações, entrevistas e materiais exclusivos sobre o mundo do agronegócio. Dentre as principais manchetes de capa desta manhã de quinta-feira, eu destaco que o frete do milho subiu 17% no estado do Mato Grosso. O valor pode ganhar força com o avanço da colheita e a necessidade de escoamento. Além disso, a quebra na safra de citros pode influenciar os estoques internos? A safra 21-22 está estimada em quase 300 milhões de caixas. E o CPI aponta para o enfraquecimento na demanda do arroz. Os vendedores estão retraídos dos negócios. Além disso, também há notícia no nosso portal que o abortamento de vagens de soja acarretou perdas de até 20%. Pesquisa realizada em lavouras do Mato Grosso revelaram prejuízos entre 4% e 8% no sequeiro e de 4% a 20% em áreas irrigadas. No algodão começou a colheita da pluma na Bahia. O incremento da produtividade e qualidade premium são destaques na atual safra. Já no café, a colheita do grão está avançando e os produtores estão concentrados na entrega dos contratos fechados em meses anteriores. Todas essas notícias estão lá no nosso portal AgroLink. Visite o nosso site e fique muito bem informado. E abrindo aqui o programa de hoje, vamos falar sobre o aumento no valor dos insumos utilizados nas rações que estão preocupando os setores da suinocultura e da avicultura. A Elisa Malischewski, direto do portal AgroLink, nos explica o que está acontecendo. Muito bom dia, Elisa. Bom dia, Rivas. Os preços cobrados pelo milho e pela soja aumentaram 75% no período de um ano, de acordo com o levantamento do CPEA. Essa alta vertiginosa dos preços tem preocupado os setores de suinocultura e avicultura brasileiros, já que estes são dois dos principais insumos utilizados na produção de rações. Para se ter um exemplo, há um ano, o custo de produção por quilo da carne suína girava entre R$ 3,80 e R$ 4,00. Atualmente, este custo está na casa dos R$ 7,00 por quilo. Já no caso das aves, todas as fases de crescimento são impactadas diretamente pelo preço dos grãos. Milho e soja representam 80% dos produtos utilizados na produção de rações de engorde dos animais. Como forma de minimizar o impacto, produtores estão recorrendo à substituição de produtos na dieta dos animais. O sorgo tem sido uma alternativa ao milho. Rivas? Obrigado pelas informações e agora vamos conferir a previsão do tempo. Amanhã é de quinta-feira e a previsão chega agora com Gabriel Luan Rodrigues, direto do AgroTempo. Muito bom dia, Gabriel. Olá, Lucas. Muito bom dia. Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Na quinta-feira, de forma muito mais branda, podemos ter chuvas ao sul do Mato Grosso, norte do Mato Grosso do Sul, sul do Goiás, norte de São Paulo, sul de Minas e chuvas intensas no Rio de Janeiro. Bom, apesar das chuvas diminuírem no decorrer desses dias, o tempo vai ficar mais encoberto no centro-sul do país, justamente por conta da grande quantidade de umidade que está chegando na região. O que, de certa forma, mantém as temperaturas não tão baixas e elimina a condição para a formação de geadas. E com o avanço do sistema de chuvas, as temperaturas vão ficar mais amenas no sul do Mato Grosso do Sul e São Paulo também. Já no restante do país, não temos mudanças significativas na condição do tempo. As chuvas volumosas ficam mais concentradas no extremo norte do Brasil, chuvas também nos estados do Amazonas e Acre, mas de forma isolada. No litoral do Nordeste, de maneira geral, nesses próximos dias, a condição atuante favorece apenas chuvas fracas e passageiras, sendo que, especialmente hoje, existe a possibilidade de chuvas fortes no norte do Maranhão. Na quinta, chove forte no norte do Amapá. No entanto, na grande região central do país, prevalece a condição de tempo seco e temperaturas elevadas. Por hoje é isso, Lucas. E para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo. Está aí, portanto, essa a previsão do tempo para esta quinta-feira. Nós seguimos aqui girando a reportagem, porque um aplicativo gratuito vai ajudar a proteger o bioma da Mata Atlântica. O repórter Dilson Santa Fé nos traz os detalhes. Um aplicativo gratuito com informações detalhadas sobre 276 espécies vegetais nativas da Mata Atlântica foi desenvolvida por pesquisadores da Embrapa Agrobiologia, empresa brasileira de pesquisa agropecuária do Rio de Janeiro e da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. O app Restaura Mata Atlântica é criado para oferecer suporte técnico a um público que vai de leigos a especialistas em agropecuária para que possam produzir, conservar e desenvolver políticas de proteção do bioma, sempre conciliando o planejamento ambiental à atividade agrícola. A ferramenta tem como principal objetivo facilitar a difusão de informações sobre as espécies vegetais que podem ser utilizadas em projetos de reflorestamento. O aplicativo traz informações, por exemplo, sobre diversas características de espécies do bioma, do crescimento, qual é o melhor ambiente para se reproduzirem e o local que estão na Mata Atlântica. Também oferece dados sobre a oferta, a colheita, o preparo e o armazenamento das sementes. Da Rede Nacional de Rádio, em Brasília, Dilson Santa Fé. Obrigado pelas informações. Nós vamos adiante e agora falando sobre as questões ambientais que afetam diretamente o agronegócio. O governo do Mato Grosso equipou os pantaneiros para combater os incêndios florestais. Mais detalhes na reportagem de Elisete Mengate. A primeira remessa de 200 abafadores fabricados de forma artesanal por reeducandos do Centro de Ressocialização de Cuiabá foi entregue nesta quarta-feira, dia 9, para brigadistas e moradores da região pantaneira de Mato Grosso. Todos devidamente treinados para sua utilização. Os equipamentos vão auxiliar nas ações de combate às queimadas na zona rural do município de Poconé. A secretária de Estado de Meio Ambiente, Maurinho Lazarete, que participou do ato de entrega, explicou que esta é mais uma ação de enfrentamento às queimadas florestais desenvolvida pelo governo de Mato Grosso. O governo do estado de Mato Grosso vem promovendo diversas ações preventivas focadas no combate aos incêndios florestais no período restritivo. As ações preventivas prevêem que esse primeiro atendimento ao início de um incêndio florestal seja realizado pela comunidade local para respondermos de forma mais eficaz aos incêndios florestais. Os abafadores vão agilizar e melhorar as condições de combate dos valentes homens pantaneiros, como é o caso do senhor Jefferson Silva, que mora na localidade de Porto Cercado. Graças a Deus está chegando agora o abafador, porque no fogo que estava tendo no ano passado, nós apagava com galho verde. A gente, quando o fogo começa a pegar, a gente fica desesperado. Agora que a chegada do abafador vai melhorar mais para nós. O projeto é coordenado pelo tenente Isaac Uib, do Batalhão de Emergências Ambientais, Unidade do Corpo de Bombeiros Militar do Estado. Da Rádio Paiaguas, Elisete Mengate. Obrigado pela participação aqui dentro do AgroLink News. Agora, reta final do programa, nós atualizamos os indicadores da soja. A saca de 60 quilos está sendo vendida nesta manhã a R$ 169,00 em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. R$ 166,00 é o preço da soja em Rondonópolis, no estado do Mato Grosso. Mesma cotação em Bebedouro, São Paulo. Já em Pedro Afonso, no Tocantins, R$ 156,50. É o indicador, é o preço da soja nesta quinta-feira. Com essas informações, o AgroLink News vai ficando por aqui. Mas amanhã nós temos um novo encontro marcado. É claro, eu conto com a audiência de todos. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho